Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein Hoje, hoje a gente vai fazer umas coisas diferentes, o que que vai ter hoje? Hoje vai ter o campeonato de carros, tá ligado? Não é campeonato, é pra ver quem tem um carro mais top, então o que que eu vou fazer? Como eu comprei esse carrão aqui, eles falam assim, mas esse carro tava azul? Realmente tava azul, tá preto por quê? Também não sei, a gente vai descobrir daqui a pouco O que que eu vou fazer? Já tô aqui na frente da oficina, chamo meu mecânico, vou mandar ele dar uma geral, tá ligado? Esse vídeo vai ser um pouco diferente, provavelmente a próxima parte vai tá de noite, mas vai tá nesse vídeo aqui ainda, demorou? Já fica ciente, já se inscreve no canal, vira membro do canal também, deixa aquele likezinho no início que também já fortalece E eu quero ver se esse cara vai deixar esse carro top, mano Porque ninguém, eu nunca vi alguém com esse carro aqui ainda, velho Aí chegou o cara aí, ó E agora quem é membro do canal tem acesso ao Discord, tem um cargo lá diferenciado no Discord Aí você fala assim, ah, mas só membro e não tem Só ir lá, só dar uma olhadinha no Discord, tem um tópico lá, ensinando certinho como é que você vai ganhar esse cargo Vamos ver esse cara aqui Opa, boa tarde E aí, tranquilo? Prazer aí, Tonho Tranquilo? Então, eu trouxe o carrinho ali pra você aí Desculpa pela demora aí, cidadão, porque eu tava ali Não, tranquilo, tranquilo, não, foi rápido, um minutinho, tá tranquilo Então, é... eu tava querendo dar uma mexida naquele carro ali atrás ali Vamos dar uma olhadinha ali Tá certo, vamos dar uma olhada aqui É que eu fiquei sabendo que hoje vai ter aquele evento lá, né? De carros tonados É, vai ter um evento top aí, mano Então, aí eu tava querendo deixar esse carro aí, tá ligado? Campeão, mano Você consegue deixar esse carro top? Opa, aí sim Vai ser encontro de musk, né? Vai ter arrancada Exatamente Aí eu vou ficar só na categoria de carros, tá ligado? Diferenciado Eu quero mostrar Ah, tá certo Exatamente Esse carro aqui é zero, senhor? É zerinho, zerinho Comprei ontem ele Vamos dar uma olhada aqui nele aqui Pode dar uma olhadinha aí Tá aberto, é Rapaz, eu não tô entendendo, cara Eu nem passo no barro Esse carro suja muito Não tem nenhum produto pra parar com isso, não? Não, nós podemos dar uma lavadinha aqui Antes de fazer o procedimento aqui da mecânica Entendi Vamos ali, me acompanha? Bora lá, bora lá Vai, tranca Ih, deu uma trancadinha aqui É, porque é sistema novo, né? Esse carro é... Ele detectou que você não era o dono do carro E aí acabou trancando Pode abrir Pô, essa tecnologia tá... Sim, sim Aí, tá vendo aí, é Às vezes acontece isso Mas agora vai dar certo Vai lá Aqui ele não tá reconhecendo minha digital Mas pode ir agora Tá liberado, é Ih, calma aí Carro rec Deixa eu... Deixa eu destravar aqui Deve ficar da digital mesmo Ih, mano Acho que vai ser eu mesmo Deixa eu mesmo Vamos fazer assim, então, senhor Tu vai no pilote aí Que eu vou de carona Demorou, demorou Vamos dar uma lavadinha ali Pô, o cara não tá com a minha digital Dá nisso É, essas tecnologias aí Tá aqui, tá, hein? É, tem que ser Porque os caras estão roubando muitos carros, né? Vai ter que deixar o carrinho bem cego É, fiquei sabendo aí Que cidade tá bem perigosa, hein? Bem perigosa Tá muito movimentado, você tá vendo? Olha o tanto de carro que tem na pista Verdade, hein, cara? Tem, tem porra nenhuma Tem tanto carro que não dá nem pra andar, né? Aí, pronto Vamos lá dar uma mexidinha nesse carro aqui Eu não quero essa cor aqui, não Na real, eu não sei nem por que tá essa cor, mas Eu quero uma cor diferenciada E o senhor pretende fazer uma modificação completa nele? Completa, completinha Eu quero deixar esse carro Tá ligado? Alguém bater o olho e vai falar assim Não tem como esse carro ser, tá ligado? Um carro Tem que ser um carro Opa, aí sim, então O carro, velho Então, aí tá com você agora Agora você vai conseguir? Deixa eu abrir já a porta aqui Calma aí Então, senhor, eu quero que tu me acompanhe aqui na outra garagem aqui Pra nós poder fazer o procedimento da chave, certo? Ah, sim, vamos lá E vai essa chave Ah, é, guys, eu esqueci Eu tenho que passar a chave pra ele Pra ele poder estar mexendo no carro Essa garagem aqui do lado, dá? É, aqui do lado, aqui É dentro do galpão ali? Tá, volta, volta É o galpão ali Peraí, peraí, senhor Volta ali, volta ali Não, é ali mesmo Olha lá, olha lá Dentro lá Porra, nem o cara sabe É ali no fundo, ali Não é aqui, nessa parte aqui? Não, não, não É ali onde tu passou, ali Onde tu passou, ali Não é, mano? Não sei se já Não sei se tá aparecendo ali A fechadura ali Do portão ali É aqui nesse portãozão aqui? Ah, tá, tá, tá É, esse portãozão aí Vamos ver, vamos ver se eu consigo aqui Aí, aí, consegui aqui Pode me acompanhar aqui, senhor Conseguiu? Eita, nós Agora que eu fui ver, mano Eu tenho que... Deixa eu te passar a chave do carro Bem aqui, bem aqui Tu, senhor guarda aqui Deixa eu passar a chave do carro pra ele aqui Oh, a oficininha aqui é massa, velho É o Porsche GT2 Quero ver esse Porsche trincando agora Ah, é esse aí que é meu carro, pô Esse carro aí é o quê? Um camaleão? Toda hora fica trocando de cor, pô Ô, louco, verdade, né, cara? Era essa cor mesmo que eu comprei Mas tá certo, tá certo Eu sou meio ruim de vista, mas na minha vista Tá meio azulado, né? É, não É camaleão Deve ser uma tecnologia nova O senhor pode me acompanhar aqui Que nós vamos ali na... Ah, sim, bora Na oficina aqui do lado Tá, pô, o cara entrou aqui Agora já vai vazar Fiquei sabendo que esse veículo aqui Tem muita peça em estoque Tem muita peça? É, vamos dar uma olhada aqui nele Pra ver se é verdade Ah, esse... Ó, o que eu não gostei É essa grade aqui atrás, ó Ah, esse daí, né Se o senhor quiser Nós podemos tentar tirar isso aí Não, seria uma boa Essa gradezinha aí Quebrou um pouco Que cor o senhor tem ideia, assim, pô? Ó, vou deixar na mão do senhor Isso aí Eu gostei bastante desse carbono Que tem no carro, tá entendendo? Carbono, é, não Isso aqui não podemos deixar Mas de cor primária, assim Podemos dar uma olhada Num vermelho, talvez, né? Quem sabe um vermelho Quem sabe, quem sabe Nunca deixar a cor pro final? Meter os acessórios primeiro? É, vamos dar uma olhada aí Eu quero muito mudar Essa traseira aqui dele Que ele tá meio... Tá ligado? Muito fininho Vamos ver o que ele pode Tá fazendo nesse carro aqui, hein? Hoje à noite tem que ir Eu tenho que ganhar esse evento, mano Vai ser um dinheirinho bom, eu acho, hein? Tá, vamos dar uma olhada aqui Vamos ver o que tem de área fora aqui, senhor Tranquilo, tranquilo Hum, opa Olha só, rapaz Nossa, ó, tem essa opção Essa E essa preta aqui Daqui eu acho que é Parece que é preta Deixa eu ver aquela outra Essa aqui é carbono, não? É Em cima parece que é carbono, senhor Não, não é carbono, não Isso aqui Vê o outro Acho que aquele primeiro era carbono Aqui tem a cor do carro do veículo E tem essa daqui, ó Acho que essa é carbono Ah, essa daqui é? Tem um É carbono Essa é a carbono Esse carro tem opção de saia? Tipo, na parte de trás? Tem, tem Já vamos dar uma olhada Mas se o senhor vai querer esse aerofólio? Hum, pode deixar ali por enquanto Qualquer coisa Ou a gente dá uma Esse aerofólio ficou bonito, hein, velho Quero ver se tem saia, mano Quero deixar essa traseira um pouco quadrada Ó, saia lateral Vou dar uma olhada aqui Tem essa aqui, ó Qualquer cor de secundária Tem esse detalhezinho aqui do lado, ó Carbono Pode deixar esse detalhezinho do lado ali Essa daqui é a maiorzinha Exatamente Agora eu queria a parte de trás, hein Será que vai ter? Opa, não é que tem, mano Deixa eu ver Hum, ele tá mudando pra carbono Tem essa daqui também, que é carbono Ah, ele tipo não tá crescendo Tipo, não tá Tá me entendendo? Eu queria que ele fosse um pouquinho mais pra baixo Eu vou deixar a saia de carbono mesmo É, infelizmente não tem, senhor Pode deixar carbono Pode ser esse carbono, então Exatamente Também tem o carbono no carro, mano Agora a parte da frente aí A frente já tá de carbono Nossa Rapaz Essa daqui tá Essa aí Tá debaixada, né Essa aí Eu quero esse carro aí Agora deu uma cara a mais no veículo Exatamente Agora o que a gente vai estar fazendo aqui É... Você consegue mexer no capu? Dá uma olhadinha no capu? Vamos dar uma olhada Não, primeiro Esse aerofon... Esse... É, capu, pode ser Vai Dá uma olhadinha no capu aí Vai lá Hum, carbono Tem carbono Tem primária Tem essa daqui Parece um... Hum, acho que eu vou deixar padrão mesmo Porque... É, deixar assim Que eu quero botar uma cor diferenciada É... Esses... Esses farol aqui Não tem como dar uma mexida, não? Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada O que vocês acham aqui Aqui esse farol Sei lá Meio diferenciado É, infelizmente não tem, senhor Mas podemos dar uma olhada Pra ver se tem escapamento aqui em estoque Tranquilo Deixa eu ver o escapamento aí Escapamento duplo Tem esses aqui Tem esses aqui Que são meio que cromado E tem esse oval E tem... Oh, esses aqui É, isso aí É, isso aí, ó Agora dá uma cara esportiva no meu veículo Exatamente Esse aí aqui Já deu outro sentido Agora é o seguinte Essa grade de dentro A gente consegue retirar? Vamos, vamos, vamos conseguir Vamos dar uma olhada aqui Hum Isso aqui é tudo holograma, tá, pessoal? É que, né? Vocês estão ligados, né? Tem que meter alguma coisa aqui Então, finge que isso aqui é holograma Não, aí não Aí não Deixa eu... Deixa o caboninho ali Ah, deu outra carne É, infelizmente, senhor, não É, já é original dele mesmo Entendi, entendi Não, tranquilo Mas, mas, é... O senhor chegou numa... Num dia ótimo, senhor Sabe por causa do quê? É, hoje nós estamos fazendo uma promoção aí Quando a galera que tá fazendo carro completo aí Ganha a película gratuita Ô, louco Mas essa película aí é vitalícia ou... Ou é aquela que desgasta? Então, a película funciona assim, ó Depois que eu fazer o procedimento da chave com o senhor O senhor retorna aqui E nós instalamos, entendeu? Aí você aplica com a película Ah, sim, entendi Entendi Ah, a película que sai depois, né? O negócio é foda E esse volante aí? A gente consegue modificar o banco Uma transmissão nesse veículo? O volante e o banco dá pra mexer na marcha? É, eu tava dando uma olhada aqui, senhor Vamos ver se tem como Quero ver se dá pra mexer nessas paradas ali de dentro, vai É, infelizmente não tem, senhor Tem não, né? Pra ser originalzão mesmo Alguma outra coisa externa que dá pra gente mexer? Tipo, retrovisor? É, não vai ter estoque, senhor Não tem, senhor Não tem, né? Teria alguma outra coisa... É, vamos dar uma olhada aqui agora Externa ou a gente vai ter que partir já pro motor Ou essas coisas? É, vai ter que dar uma partida Fazer botar as transmissão primeiro, né, senhor? Sim, pode colocar A transmissão pode confiar, senhor Porque é de ótima qualidade Ela, mesmo o senhor guardando em garagens fechadas Ela não estraga, né? Ah, sim, entendi Pode deixar o carro parado aqui Cara, esse carro vai ficar top, hein? O senhor vai querer deixar essa roda esportiva aqui Ou podemos escolher outra? Não, pode deixar essa aí mesmo Deixar a original dela E de cor? Então, a cor é o seguinte Eu tava querendo uma cor, tá ligado? Não aquela fixa, será? Uma cor que seja degradê? Eu não sei, cara Ah, sim, sim Um puxado pro perolado, né, senhor? Exatamente, tá entendendo? Então, tem Só pra diferenciar Podemos dar uma olhada nos vermelhos perolados, se o senhor preferir Pode ser, vamos dar uma olhadinha aí Aproveitar que isso aí é um... É tipo um... Um holograma, né, mano? Holograma não tá botando a cor Mandar uma olhada nos perolados, senhor Do mesmo jeito que tá? Dá, dá Então só dá uma mexida no perolado Caraca, esse vermelho com esse pão ficou muito top, mano Aí ficou muito rosa Aí, acho que... Esse é o padrãozão mesmo, né? Aquele padrãozão que tava, hein? Era esse o padrão, ó? Peraí, não, não Era esse daqui Era esse daqui que tava, senhor É, esse aqui, né? Que ele meio que vai... Esse aqui, ele tá mais... Laranja ou tá mais vermelho? Então, como nós estamos aqui numa... Numa parte que tem muita iluminação Ele tá vermelho, certo? Mas ele tá puxado pro... Vermelho fluorescente Querendo puxar pro rosa, certo? Entendi, entendi Dá uma passadinha de cor aí Só pra gente verificar Com aquela coisa a gente volta nele O esforço que é bem bonito também É, esse esforço aí Azul... Calma aí Vai devagarzinho Amarelinho Verdinho Mas tem que ser algo chamativo Aquele vermelho tava... Tá ligado? O cara batia o olho já É, aquele vermelho tava... É, o branco também é bonito Mas pena que suja demais, né? Suja muito Vai ficar muito ruim Acho que vai ser aquele vermelho mesmo, hein? Pô, cromado O cromado é muito chamativo, né? É, tô Aquele vermelhinho Eu ia deixar aquele lá mesmo, acho Exatamente Então fechou então, senhor É esse vermelho, né? Mais alguma coisa? Já mexeu na parte do motor? Tudo? Turbo? Já, já Ah, então O turbo motor é o seguinte, senhor Ele... Não está, tipo assim Como é um produto assim Que vem de longe E não é tão bom, certo? Entendi Aí quando o senhor bota na garagem Fica muito tempo na garagem Ele já estraga, já, entendeu? Entendi, entendi Comprou todos os da China Então nós estamos dando desconto No turbo e no motor Mas se o senhor ficar na cidade aí Olha isso, velho Podemos estar instalando aí Será que vai ter um carro melhor do que esse lá? E aí, o que você acha? Qual a nota que você dá a esse carro aí? Será que tem chance De a gente estar ganhando isso aí? Olha, cara O carro está bonito, hein, cara? É, esse carrinho está top, hein? Eu acho que para dar uma escondida Nessas grades Aí uma película Nossa Então, a película Quando eu botar a película Acho que vai ficar mais top ainda esse carro Acho que está tranquilo, né? Esse aí tudo? Já fez tudo o que estava? Era isso mesmo Eu só vou dar uma conferida aqui em volta, senhor Para ver se eu não esqueci nada Tranquilo, pode ir Caraca, mano Olha isso aqui, velho Esse carro ficou muito sinistro, mano O cara está anotando tudo ali Para ver quanto é que eu vou ter que pagar ele Imagina a nota, hein? O cara está prontão Roda já estava Saia lateral Transmissão Deixa eu ver escapamento Eu não ia mostrar esse carro para vocês Você vai mostrar na hora da parada, né, mano? Mas vou deixar, vou deixar Porque aí lá vai ter bastante carro diferenciado O senhor não vai querer placa? Placa? O pior, né? Essa plaquinha aí está meio que Está meio que quebrando, né? Deu uma combinada, né? Está quebrou, né? Vamos dar uma olhadinha na plaquinha aí Podemos estar instalando a placa, então, senhor Bota um... É, eu fiquei sabendo que na Colômbia lá Eles estão maneirando Quem tem placa preta, né? Ah, pode botar preta aí, vamos ver Saber de Colômbia, não Tem que ir lá falar com eles ainda Mas esse carro ficou show, mano Aê, top, 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 top Ah, mas ficou bonito, sim Deu a diferença, hein, senhor Agora sim, agora é outra coisa É um pequeno detalhe que fica bonito, né? Exatamente, os detalhes aí E quanto é que ficou tudo isso aí? Então, senhor, eu vou dar uma olhada aqui na tabela Deixa eu dar dano na entrada Chegou a apertar o botão ali Aquele botão ali de salvar as configurações que você fez? Salvar as configurações, certo? Eu vou estar concluindo isso também Suspensão o senhor não quis, né, senhor? Será que dá pra baixar mais esse carro aí? Eu acho que dá, hein? Vamos dar uma olhada aqui, aproveitar já É, vamos dar uma olhada Se der pra baixar, melhor ainda Tinha até esquecido a suspensão A gente vai dar uma testadinha Olha, dá pra baixar mais, mano Aê, boa, boa Ah, ele fica bastante rebaixado Nossa, ficou bonito, hein, senhor Agora sim, aí, ó Acho que o carbono aqui nesse capô ficaria feio, velho Acho que desse jeito tá safe Agora sim, senhor Vou estar anotando aqui agora, pra acrescentar aqui Sim, sim, pode, pode anotar aí Caralho, mano O que vai ter de gente querendo comprar esse carro agora? Vocês vão ver, mano Isso é bom, tá ligado? Porque aí eu vou ganhar mais dinheiro, mano É por isso que eu quero levar esse carro na exposição, filho Tá certinho Deu total de 8 mil, senhor Com a mão de obra 8 mil? Rapaz, é barato, hein Gostei Acho que é Deixa eu só acessar meu celular aqui Pra tá fazendo transferência Aí, vou fazer assim então, senhor Quando eu passar a chave pro senhor Fazer o procedimento Eu já cobro já O valor Exatamente, exatamente Aí fica mais fácil Só não esquece de apertar o botão lá dentro De salvar lá Ah, velho Não tem ninguém Mano, a construção agora, mano Agora já tá salvadinho Tudo certinho Vamos lá fazer o procedimento lá da chave Deixa eu... Nossa, esse carro ficou muito estópico Vai carregá-lo com pelicula É, e... Nossa, ele com pelicula vai ficar bonito Nossa, olha no sol aqui Chegou aí, senhor Chegou, deixa eu pegar ele aqui Dá uma olhadinha aí Porque a gente já faz a instalação aí da pelicula Menino Opa Aparentemente tudo certinho, né, senhor? Vamos na moradinha Eu não sei se a suspensão... Acho que tá, né A suspensão tá? Tá, tá Pra mim aqui tá bem embaixo Aqui Tá, tá, tranquilo Bora lá Só tem que cuidar com esses buracos do Brasil aí, né, senhor? Esse buraco aqui é meio difícil Tem que cuidar com os buracos aí Aí você dá uma limpadinha no motor e no turbo também Só pra... Pra mim tá fazendo um testezinho nele ali Tá certo, tá certo Deixa ele botar a pelicula Agora sim, guys É o seguinte Vocês não vão ver esse carro com pelicula, tá ligado? Vocês só vão ver agora Depois quando for o negócio, hein? Demorou? Então Vou fazer um cortezinho aqui E assim que começar o evento lá de carro Volto com vocês, demorou? É nóis Voltando aqui Estamos aqui no eventinho Que eu acabei de falar pra vocês, né, velho Que é até, né? Já tem um horário diferente Se você anotou ali embaixo Já é 8h17 Então é um horário diferente Vamos dar uma olhada nos carros Já chegou aqui, hein, mano? Vamos ver os carros que já chegou aqui E vocês deixem aí nos comentários Qual o melhor carro, velho Qual o carro que você achou mais top, hein? Primeiro é esse Viped É um carro gigantesco, tá ligado? O carro tá todo cool, mano Na real O cara aí é o dono Nem consegue abrir o próprio carro Pra mim já aqui é nota zero, tá ligado? É a minha nota Esse aqui já é outro, mano Esse aqui já é outro carrão, velho Caralho Qual que é o nome desse carro aí, irmão? Vixe Chevrolet alguma coisa Não tô lembrado Ah, mas aí é isso Aí é o cara que tem grana Compro o carro Não sabe qual que é, mano Aí certinho, mano Comparada tem um carro É, com certeza Exatamente Sem o carro anda a pé, né, mano? O carrinho tá top, hein? Rapaz, esses nitrão aqui embaixo, velho Isso aí é a potência Isso aqui é o... Pra deixar o carro fazer aquela dano Aquela empinada, né? É, sim Aí eu botei um somzinho Pra tá escutindo aquele Snoop Dogg Pode ir Vou deixar no lugar garantido Aqui do lado aqui Pô, só vai dar uma voltinha Top demais, top demais, velho Gostei do carro, velho Ei, faz um favor pra mim E esse aqui, hein? Esse aqui é carro de corrida Esse aqui na corrida Deve ganhar de todos O farol ali, por gentileza Qual que é? Briga com o meia 4 Vermelho ali, ó Top carro, top carro Não tá... O farolzinho Os mais índimos Os mais índimos Podem chamar de Runiger 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 é top, hein? Esse aí deve ser foda na reta, velho E esse brancão aqui, hein? Esse brancão tá lindo, hein, mano? Rapaz Olha esse carro, mano Esse aqui, se eu não me engano É do Pinim, velho Caralho, mano Pô, eu vi um guincho Passar com o carro em cima Ali na ponte Vamos ver o que mais vem, cara É, né? O guincho é bravo Tá pra vir mais um ali O cara que trouxe até o carro No guincho O cara veio até no guincho, mano Só pra não sujar, né? Gostou de crer Pode crer, o cara é bom, mano E esse carinho Daqui a pouco E esse branquinho tá top, hein, né? Por nada não, velho É o meu, pô Tem que ser, né? Tô ligado, tô ligado O ruim é que tá sujo todo o carro, né, mano? Pô Olha aí, ó Que mecânico são vocês Se vocês não limpam o carro? Olha que malo O cara vem no guincho Pra não sujar o carro Se você for lá Ele tá lá sujo Pode dar uma conferida Nojento E sabe quem é esse aí? Sabe quem é esse aí? É o Moto, pô Ah, é o Jaguara, né? É o Jaguara Qual o nome desse carro aqui, ô mecânico? Esse aqui? É Silverado É Silverado, né? É o mesmo do Brancão ali, né? É, mas essa aqui é a campeã Do último racha que teve, viu? Essa aqui é diferenciada Ah, sim Essa aqui é Essa aqui deu pau em Lamborghini, hein? Eita nóis Esse aí é o carro, hein? Mas tá mais leve esse carro aqui, né? Você tirou a parte de trás aqui, né? Pra deixar mais leve É, não Esse aqui é pra Esse Esse suporte aqui é pra Tipo, aliviar o peso Mas ela não perdeu a sua habilidade, entendeu? Por isso que ele tem esse suporte aqui Entendi, entendi, mano Belo carro, mano Belo carrinho Ó, o Paulo não tá vindo aqui Ele mandou honradinho aqui Tá vindo já Agora é o meu carro, tio Olha o meu carrinho Como é que tá, hein? Eu vou dar uma treinada na frente Vocês não viram ainda com esse filme, né? Na frente não tem esse filme Mas olha de lado, velho Bora, bora O Hulk tá muito sujo, velho Depois eu mostro pra vocês Vou botar, vou botar Mas tá muito sujo, mano Olha como é que ele tá top, velho Depois eu vou mostrar ele limpo Olha a traseira dele, velho Ah, tá demais, mano Esse carro, velho Só depois da limpada Vocês vão ver melhor E aqui tem outro carrão, tá ligado? Tem vários carros aí Eu vou conseguir mostrar todos Tem esse Dodgeão aqui, ó Dodgeão tá bonito, velho Rochinho, tá ligado? Oi Oi, lindo Tô na cidade Vixe, outro ali Tá, depois me chama aí Vermelhão Pá Tchau Vermelhinho tá top também, mano Ó, Ferrarizinha Só que tá muito sujo Vidro quebrado Esse aí já perdeu, filho Ixi, os caras tão ali já Alô Ei Faz um favor pra mim Já tá valendo Já tá valendo Ou só tá testando Quando é baixar o braço Presta atenção Tá valendo? Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Eu tava despreparado O cara tava despreparado Isso aí é treinamento Ou tá valendo já? Não, não tá valendo nada Eles tão brincando só Ah, sim, assim Entendi, entendi Vai lá Os caras tão Só brincando ali, mano Tem outro carro que chegou aí agora Ah, não Esse que ele é o mesmo A gente já olhou Cadê o Range? Ah, aquele outro ali Será que essa máquina aí Aguenta? Tem aquele outro carro ali, mano Que eu não olhei ainda É outro Dodge, né, véi É outro Dodge, ó É o mesmo daquele outro ali Só que alguns Periféricos menor E tem esse véinho aqui, ó Olha esse véinho Tá bonito As exposição de carro Os caras tão bem criativos, né, véi Esse aqui fez sorte Sabe o que ele fez? Ele trouxe o carro na No guincho, véi O carro dele tá limpo, ó Agora o de todo mundo Tá sujo Aí fica meio feio o carro, véi Esse aqui é quebra, né Ó, chegou outro carrão aí, véi Vamos dar conferida Naquele outro carro ali que chegou, véi Caralho Esse aqui Esse aí tá brilhando, hein, irmão Rapaz Ei, irmão Tu que tá agonizando o evento? Não, seu não, mano É o rapaz ali Acho que o careca lá Algum dos outros Ah, valeu Valeu, irmão É nóis, é nóis A gente quebrou o vidro do carro Esse aqui já não vai ganhar Espero que não tenha encostado do meu carro aí Que houve um barulho de bater carro, hein Rapaz Os carrinhos dos caras tão sinistrem, véi Agora vamos esperar aqui, é Fala, Dimas Seu carro aqui é ali, Dimas É, aquele ali Ah, pode crer, hein Carrão, hein Rapaz Dimas tá com o carrão, hein, mano Tô falando que os funcionários ali Tão tudo cheio de dinheiro, véi Mas é isso Pô, o meu tá todo sujo ali Mas como é que você deixou o seu limpinho assim Tão fácil, mano Alô, amigo Ah, passei ali na nova cara ali Ah, mas eu fiz isso Cheguei aqui e já ficou sujo, mano Você foi no dali de cima ali Que tem pertinho? Sim, perto da favela É Então, eu fui lá nele, pô É, passei lá também agora É, vou depositar assim Pode crer, pode crer Pô, alguém sabe quem foi Que trouxe o carro no guincho aqui, véi Foi o Mota Cadê o Mota? Não, mas o dono do guincho Tá por aí? O dono do guincho é os caras da mecânica Irmão, tu és mecânico, irmão? Ah, eu ia pedir pra levar meu carro lá Pra dar uma limpada e trazer também, pô Hum, cara Fala com o... Pô, cadê o... Irmão, irmão Eu não sei onde que ele botou o guincho, cara Tem que achar o... Procura pelo Mota aí O Jaguara Posso chamar ele de Jaguara Ah, e eu não vou saber quem é Mas deixa quieto, qualquer coisa Se eu vier ele, eu mando um toque Qual que é teu nome, brother? Toyão Só dá um toque aqui Toyão, beleza Pode deixar Presta atenção, ó Todo mundo aqui, ó Quem é que vai participar dos rachas? Só pode participar dos rachas Quem for rachas aí Os Moscow Car vão ali junto com o Uto Mota ali Todos os Moscow Car Só vai ver essa aqui Newton, Newton, perdão Só pode ser Moscow Car, hein Só pode ser Moscow Car, mano É, eu não tenho Moscow Car Meu carro não é Moscow Car Mas eu vou ficar verificando Onde é que... Vamos ver, vamos ver Vamos ver que vai dar essas corridinhas aqui O Moscow Cai, vamos ver Ó os canos, ó os canos Os canos já chegou ali, ó Ah, irmão Meu carro Ô, louco Ô, louco Cuidado aí Aí, aí, aí Os canos já tá querendo embaçar ali Ai, não, pô Vou dar uma verificada ali Que se vai dar alguma coisa Vou chegar ali, pá Quero ver se tá tudo organizadinho Tem alvarado tudo Eu já conversei com os caras ali Se vocês quiserem cuidar aí Pra dar uma olhada Dá uma circular também Ver como vai funcionar Na vontade, pode ficar, tá? Tranquilo, tranquilo Agradeço A gente veio dar uma olhada Como é que tá, né Mas, pô Tô vendo que tá foda, né Aí, lá, o outro Do lado Ei, tá, ô Tá complicado aqui, viu Pera aí Isso é mecânico aí, é Tá É aí Meu Deus do céu O que que tá nesse carro aqui? Ninguém sabe Acho que alguém tava controlando Por controle remoto Não tinha ninguém aqui Ah, meu caralho Tá pra carrão Calma aí Cadê o mecânico que tava ali agora? Voltando aqui É o seguinte, hein Demoraram para o caramba Pra fazer a parada lá, mano O negócio tava marcado pra oito horas Tá ligado? Vai dar nove horas Os caras não começaram Que é uma porra de uma corrida, mano Então Vou desistir Sai de lá E agora a gente vai dar uma olhada Nesse carro aqui Que eu acabei de limpar, mano Olha como é que ficou esse carro, velho Se liga Vai falar pra mim Que não ficou bonito, velho Olha esse vermelho Como é que ficou, bicho Olha a traseira do carro Como é que ficou Aqui, ó Tá Parece que alguém Deu uma encostada nele, hein E eu não reparei isso lá na hora Ele tá meio danificado A gente vai consertar depois Olha os detalhes desse carro, mano Eu tô indo bem devagarzinho Pra vocês darem uma olhada, velho Que que é isso? Você fala pra mim Que esse carro não ficou bom, velho Aqui deram uma amassadinha aqui na frente Que eu também tô reparando agora, ó Se liga, se liga Top, hein A gente ficou sinistra, hein, mano Então é o seguinte Gostado do carro Vocês viram todos os carros lá, mano Mostrei todos, eu acho, velho Mostrei todos os carros lá Aí deixa aí embaixo Qual carro que você achou top, mano Aquele branco Eu achei muito top Aquele do mecânico Aquele branquinho Tava muito sinistro, velho Aquele outro também Do colega dele Tava maneirinho também E esse aqui meu Também achei bonito, velho Então deixa aí nos comentários O que que vocês acham, mano Demorou? Então deixa aquele like Compartilha E fica com esse carro Na sua cabeça, mano Valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau